O seu bumbum sentou no pau Rebolou gostosinho e me deixou muito feliz O seu bumbum sentou no pau Aí novinha, tu tá sensacional O seu bumbum sentou no pau Rebolou gostosinho e me deixou muito feliz O seu bumbum sentou no pau Aí novinha, tu tá sensacional O maneirinho tá mandando pra mulher que tá no grau Vai, se joga no pau, vai, se joga no pau O mulher tá gostosinho, o mulher tá na moral O seu bumbum sentou no pau Rebolou gostosinho e me deixou muito feliz O seu bumbum sentou no pau Rebolou gostosinho e me deixou muito feliz O seu bumbum sentou no pau Aí novinha, tu tá sensacional O seu bumbum sentou no pau Rebolou gostosinho e me deixou muito feliz O seu bumbum sentou no pau Aí novinha, tu tá sensacional O maneirinho tá mandando pra mulher que tá no grau Vai, se joga no pau, vai, se joga no pau O mulher tá gostosinho, o mulher tá na moral Vai, se joga no pau, vai, se joga no pau Se joga, se joga no pau, vai, se joga no pau